E nesta segunda-feira, dia 10 de agosto, Santo André recebeu o programa do Governo do Estado que visa a testagem do Covid-19 em moradores de áreas de vulnerabilidade social. Com a presença da Célia Parnes, que é secretária de Desenvolvimento Social, a primeira-dama do Estado, Bia Dória, entre outras autoridades, O programa visa diagnosticar e isolar casos positivos nessas regiões. Confira. Estamos aqui hoje em Santo André, na Praça da Cidadania, onde os secretários do governo, junto com a prefeitura de Santo André, estamos aqui fazendo uma ação social que a Célia, a nossa secretária, vai explicar para a gente. É uma grande ação de testagem em parceria com o Instituto Butantan, uma grande ação também do Fundo Social, com cobertores, caixas de alimentos e também os kits de higiene e limpeza em parceria com a Secretaria da Habitação, com a Secretaria das Pessoas com Deficiência e aqui na Praça da Cidadania de Santo André, vendo aqui a população se valer dessa testagem e também de todas essas ações sociais. Várias secretarias, uma ação em conjunta, do governo de São Paulo, do governador João Dória, do vice-governador Rodrigo Garcia e hoje aqui fazendo uma testagem muito importante. O Jardim Santo André, que tem pouco mais de 25 mil pessoas, nós estamos fazendo uma testagem aqui de 1.200 pessoas, 350 pessoas com deficiência e cuidadores, onde a equipe do Butantan vai até a casa de cada uma dessas pessoas e as outras 850 pessoas aqui, fazendo um teste de testes rápidos, PCR, sorológico e também com a equipe já preparada para dar o atendimento pós o resultado do teste. Em conjunto, várias secretarias, essa ação importante aqui do governo de São Paulo, que é coordenada também pelo Fernando Marangoni, que é o secretário executivo da Secretaria da Habitação, que fez tudo isso em conjunto para que a gente possa hoje fazer essa ação importante de testagem aqui em São Paulo. O que você observa da primeira ação que teve na cidade de São Paulo para essa daqui? Bom, primeiro que é para mim uma grande honra poder coordenar essa ação que envolve diversas secretarias do Estado, Instituto Butantan, então é um trabalho completamente integrado do governo nessa testagem de áreas mais vulneráveis. Então hoje o que a gente percebe aqui com relação àquela ação piloto que foi feita no Jardim Pantanal, é que a equipe se aprimorou, a equipe vai aprendendo cada vez melhor, então a gente vê que não tem aglomeração, que as coisas estão fluindo, todos os postos fluindo exatamente bem nos tempos e cronometrados conforme a equipe se planejou, então a gente vê uma evolução natural da equipe com relação à primeira ação. Santo André é a primeira cidade fora da capital que recebe o programa de testagem nessas áreas mais vulneráveis, 1.200 testes aqui para a população geral, mais 350 testes para pessoas com deficiência feita a domicílios, essa amostra toda distribuída dentro do território, de forma isonômica, para que a gente consiga ter um retrato do comportamento do vírus em todo o território aqui do Jardim Santo André. Esse trabalho começou com o mapeamento feito pela Secretaria de Habitação, nós tivemos a oportunidade de apresentar os mapas de calor do comportamento do vírus no estado de São Paulo todo, demos ênfase à região metropolitana de São Paulo por concentrar praticamente 80% das áreas vulneráveis do estado na região metropolitana, e também um recorte mais específico para a capital que concentra 50% dessas áreas mais precárias. Aí, com base nesses mapas de calor, a gente conseguiu identificar as áreas mais críticas, tanto de comportamento hospitalizados por Covid, quanto dos óbitos. Quando a gente saiu da capital, aqui chamou a atenção a incidência aqui na região do Jardim Santo André, então, dentro dos critérios epidemiológicos, a alta incidência fez com que a área fosse selecionada. Através do trabalho social que a CDHU tem aqui na região, porque é uma região que pertence à CDHU, está sendo urbanizada pela CDHU, a CDHU, juntamente com as lideranças, identificaram as pessoas de forma distribuída no território, para que a gente pudesse atingir o território como um todo. E, a partir do teste dessas pessoas, aqui tem também um ponto a mais na ação em Santo André, que foi a participação do Fundo Solidariedade. Então, aquelas pessoas que testarem positivo aqui, já passam no escritório técnico da CDHU, retiram lá um kit de higiene, cesta básica, mais um cobertor, e essas pessoas podem, portanto, ter garantido ali no seu período de isolamento, todo o material de higiene e todo o alimento. Então, tem uma ação a mais aqui para aquelas pessoas que são testadas positivo. Aquelas pessoas que foram identificadas, que estão com sintomas, elas são encaminhadas para o PCR. E o restante faz a sorologia, que já vê se teve, se está com contato, ou se teve contato com o vírus, e já curou. Qual a principal dificuldade de atingir, de chegar nessa população da pericardia? É um processo interessante, porque, para a gente, primeiro, é uma população que tem diversas dificuldades, por conta da situação em que vive, de tomar diversas precauções e de até mesmo ter acesso aos testes. A gente sabe que tem várias redes da iniciativa privada fazendo o teste, mas os testes são caros, Então, essas pessoas, muitas vezes, não têm acesso. E também, muitas vezes, não têm acesso à informação de qualidade. Então, a ideia de a gente estar aqui presente, eu acho que a maior dificuldade, talvez, seja a forma de abordagem de como o Estado está chegando, de qual é a real intenção do Estado aqui. Além do critério epidemiológico, ou seja, você identificar a pessoa que está doente, já colocar ela na rede assistencial de saúde municipal, dar um auxílio social. Então, às vezes, além desse impacto direto, a gente tem um impacto muito grande no entendimento do comportamento do vírus nessas áreas. Então, por isso que a gente distribui essa amostragem em todo o território. E trazer informação de qualidade. Então, essas pessoas saem daqui hoje, sabendo como fazer, como se isolar, quais os cuidados que têm que tomar, completamente orientadas, cientes se estão ou não contagiadas. Então, isso faz com que ela tenha um outro cuidado redobrado e também a saúde municipal já possa fazer o acompanhamento dessas pessoas. Então, os benefícios são inúmeros. E eu acho que a maior dificuldade foi fazer, justamente é fazer, por isso que eu acho que a equipe social da Secretaria de Habitação e da CDH tem um trabalho extremamente importante nessa mobilização, que é justamente essa informação passar para as pessoas. E aí a gente pode ver o sucesso que está sendo aqui, as pessoas vindo testar, vindo testar, despreocupadas. Eu acho que é esse o grande ponto alto do programa. Anunciar na próxima semana, a gente já vai anunciar mais algumas ações, vai ter ação no interior, vai ter outra ação na capital. E à medida que os municípios vão aderindo ao programa, a gente vai espalhando o programa para as mais áreas. Mas um programa que deve rodar, basicamente, na região metropolitana de São Paulo e também muito mais na capital, em razão da quantidade de áreas vulneráveis que nós temos. Tanto os testes rápidos como os testes chamados PCR, para identificar o vírus. Com isso, a gente tem uma fotografia da situação da epidemia aqui na região. Na sequência, nós temos que tomar as ações em função dessa fotografia. Então, isso é parte de uma estratégia que está sendo feita em todo o Estado. Envolve várias secretarias, envolve a Prefeitura aqui de Santo André, envolve a Secretaria de Habitação, de Desenvolvimento Social, da Pessoa com Deficiência, da Secretaria da Saúde. Então, é uma ação coordenada que tem esse objetivo. Permitir que a própria comunidade se fortaleza para enfrentar a pandemia. Da vacina, nós estamos na terceira semana de início dos testes. São 9 mil voluntários distribuídos em seis estados da federação. Esperamos terminar esse teste muito rapidamente, até o final de setembro. E aí, sim, ficar aguardando os resultados da eficácia da vacina. Se a vacina for eficaz, nós poderemos, já no começo do próximo ano, usar a vacina em massa na população. A produção inicial prevista é 60 milhões de doses, já para o começo do próximo ano. Mas poderá chegar a 120 milhões de doses até o final do próximo ano. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma